Hoje nós vamos estar mostrando aí para vocês como fazer a ligação de um relé fotocélula a uma chave contatora. Essa ligação serve para a gente acionar circuitos de iluminação com potência superior a que o nosso relé fotocélula suporta. Para isso basta a gente passar com o circuito de iluminação pelos contatos de potência da nossa chave contatora e usar o nosso relé fotocélula para alimentar aí a nossa chave contatora. Percebe que esse relé fotocélula, ele é um relé de quatro fios. Então nós temos aqui dois fios vermelhos e dois fios pretos. Esses relés são bivoltos, então nós podemos estar alimentando eles tanto em 127V como na tensão de 220V. Seguindo o manual que vem acompanhando o nosso relé, quando nós compramos ele, esses dois fios vermelhos são os fios onde nós vamos ligar a alimentação, que como eu disse para vocês, pode ser na tensão de 127V como na tensão de 220V. Já os dois fios pretos são os fios que nós vamos estar ligando a nossa carga, que pode ser lâmpada ou essa chave contatora aqui. Vamos estar fazendo essa ligação na prática, vamos estar mostrando isso aí para vocês. Como a nossa rede aqui é na tensão de 220V, nós vamos posicionar aqui duas fases para a gente estar fazendo essa ligação aí, para estar mostrando para vocês. Então nós já posicionamos aqui as duas fases na tensão de 220V. Com o disjuntor do circuito desligado, nós vamos fazer a ligação aqui, vamos estar alimentando aí o nosso relé fotocélula, vamos estar fazendo essa ligação, vamos estar mostrando isso aí para vocês na prática. Então a gente já fez essa ligação, o nosso relé já está alimentado aqui na tensão de 220V, sendo fase e fase. Feito isso, nós vamos pegar agora os dois fios pretos, vamos estar ligando esses dois fios ao A1 e A2 da nossa chave contatora. Vamos estar fazendo essa ligação também, vamos mostrar isso aí para vocês na prática. Então nós já concluímos a ligação, percebe que os dois fios pretos do nosso relé fotocélula, nós ligamos ao A1 e A2 da nossa chave contatora. Feito isso, vamos ligar o disjuntor e a gente vê o funcionamento aqui do nosso relé fotocélula. Vamos estar ligando aqui o disjuntor do circuito. Percebe que o nosso relé fotocélula já alimenta a nossa chave contatora. A nossa chave contatora fecha seus contatos de potência. Fechando esses contatos de potência, como eu disse para vocês, aqui nós temos, nós ligamos o circuito de iluminação nesses contatos de potência. Então, quando o nosso relé aciona a nossa chave contatora, essa chave contatora fecha seus contatos de potência e alimenta esse circuito de iluminação com potência superior a que o nosso relé fotocélula suporta. Percebe que o nosso relé fotocélula, ele enxergando aqui a claridade da luz, já desliga, tira a alimentação da nossa chave contatora. A nossa chave contatora, ela abre seus contatos de potência, desligando aí o circuito de iluminação com potência superior a que o nosso relé fotocélula suporta. Então, é mais um vídeo rápido, mais um vídeo simples. Eu espero ter ajudado vocês. curta, compartilhe, deixe seu like, se inscreva também no canal para você que ainda não é inscrito.